Em Pouso Alegre, a mulher suspeita de sequestrar uma recém-nascida em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas. A bebê foi localizada em Cuiabá, no Mato Grosso. A polícia trabalha com três linhas de investigação. Patrícia Severino da Silva, de 28 anos, chegou à Delegacia Regional de Pouso Alegre no carro da polícia algemada. A mulher foi presa após uma denúncia que foi feita contra ela de sequestro de bebê. Segundo a polícia, a mãe biológica da recém-nascida de poucos dias é Maria Gedislene dos Santos, de 36 anos, e mora nesta casa no bairro Anchieta, em Santa Rita do Sapucaí. Eu perguntei para ela, você tem certeza que é isso que você quer? Você vai dar mesmo, entendeu? Então ela afirmou, não, eu vou dar, eu não tenho condição de ficar com essa criança. Patrícia contou que conheceu Maria através de uma página do Facebook. E depois começou a trocar mensagens em um aplicativo celular para combinar a adoção espontânea. A criança nasceu no dia 5 de julho. No dia 6 de julho, elas foram até o fórum, atrás de uma autorização judicial para que a criança viajasse com a Patrícia. Mas o fórum estava fechado, em virtude de um jogo do Brasil. Com isso, a mãe biológica, a Maria, foi com a criança até o estado de São Paulo, juntamente com a Patrícia. E lá a Patrícia, como ela não tinha autorização de viagem, pegou um táxi até o município de Cuiabá, no estado do Mato Grosso. De acordo com a polícia, após 11 dias do nascimento, Maria fez a denúncia contra a Patrícia, que começou a ter as ligações telefônicas monitoradas. Através desse monitoramento telefônico, nós ficamos preocupados e nós tememos que a Patrícia comercializasse essa criança, uma vez que as conversas, ela direto falava em venda de passagem, venda e compra de passagem aérea. Se for comprovada a adoção, Maria pode responder por denunciação caluniosa. Já a Patrícia, o delegado, prefere aguardar as investigações para apontar o crime. É porque a investigação, ela tem três vertentes. Uma vertente, que foi uma doação espontânea. A segunda vertente, que houve um comércio da criança. A terceira vertente, que ela realmente foi subtraída da mãe. Então nós temos essas três hipóteses. Mas o fato que pesa contra a Patrícia é que ela, de acordo com a polícia, já cometeu dois crimes parecidos em Rondônia. Enquanto isso, Patrícia aguarda as investigações da polícia no presídio de Pouso Alegre. Nunca mais eu entro nessa. Porque, como eu estou dizendo, vou ficar presa agora. Eu tenho uma filha de oito anos lá fora. Ela me pergunta direto de mim, onde eu estou, para minha mãe. E eu vou ficar presa até, entendeu, provar minha inocência. O inverno em Minas tem sido marcado por grande amplitude térmica. E eu vou ficar presa agora.